E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova moto que foi editada pelo Thiago Silva Ele pediu para eu estar compartilhando com vocês aí esta Yamaha MT-09 Que está muito top ela Está totalmente aqui remodelada 3D Com os polígonos aqui bem feitinho A estrutura 3D dela está muito top Deixa eu tentar demonstrar aqui Só para vocês verem A estrutura aqui mais ou menos Já dá para vocês verem que está muito bacana Ele compartilhou comigo aqui para eu poder estar compartilhando com vocês Para vocês que querem fazer aí um Motovlog Pode estar testando esta moto aqui Yamaha MT-09 Totalmente funcional O braço aí como vocês podem ver Então eu estou utilizando o meu O modo de câmera para Motovlog É a minha versão Que eu já expliquei lá no vídeo tutorial De como fazer Motovlog E para funcionar o braço corretamente aqui Eu estou utilizando a minha versão também Não é a versão da Mixmod atualizada não É a versão antiga lá do Enhanced Functions Que eu explico lá também no vídeo Então olha aí que bacana Uma diferença que vai ter nessa bike aqui Que eu estou postando Vai ser a mesma esquema do veículo do Golzinho Que quem faz o download lá no meu blog Vai ver que vai ter duas versões A primeira versão é essa daqui As motos são iguais Mas a diferença é na cor dos braços Que eu estou sempre colocando aí Algumas pessoas estão até esquecendo Porque estão fazendo o download do braço Eu não sei como é que eles estão fazendo Já pronto E não alteram a cor dele Então no meu blog vai ter este braço aqui Com a cor de pele clara Que eu vou deixar como cor parda Cor branca E a cor negra também Que também está muito legal Olha só Eu mesmo reditei a cor Para o Thiago Silva lá Então cadê É no modo de luar Eu altero aqui Vai ter duas pastas Vocês escolhem uma Braço negro Ou braço pardo Então eu estou com o braço pardo Eu vou desativá-lo E vou ativar o braço negro Para o pessoal aí Que não tem essa de 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 discriminação não Comigo não tem isso não Então Deixa eu selecionar aqui a moto Vocês veem que também está muito top O pessoal pediu aí Foi um comentário aí De um inscrito aí Que Que comentou E me chamou a atenção Esse pequeno detalhe Então Eu quando for postar Qualquer veículo que for Opaque de moto Eu já vou postar as duas versões Com o braço negro também E com o braço pardo Olha só que bacana Até o relógio de ouro Destacando ali É muito louco Todo funcional Opa Bacana Essa moto ficou top Deixa eu mostrar aqui na claridade Olha só a estrutura 3D dela Como está Bacana Bem perfeito Então vai ir também Com os ajustes Corretos Da altura do pneu da roda Com o chão Está vendo? Está perfeito Está na altura correta Escapamento saindo A fumaça do lado certo Em vez de estar saindo dos dois lados Só sai de um lado Está tudo ajustado E também Igual no vídeo da moto anterior Que eu postei aí Que também vai estar aí no Download dela lá no blog Vocês desçam Quando vocês forem fazer o download Lá no blog Desçam a página do blog Até entrar abaixo Até encontrar o A moto que você quer Então aqui no motovlog Vai deixar também já ajustado A velocidade Para você poder andar de boa Enquanto estiver fazendo Motovlog Para a moto não ficar muito Descontrolada Na hora que você for Fazer as curvas A ultrapassagem Tudo Você conseguir fazer de boa Assim Uma velocidade mediana Também não pode ficar muito lento Mas também não tão rápido Dependendo do que vocês forem fazer Está muito top Ela de lado Está saindo fogo aqui no pneu Eita Bem legal aí As duas versões aí Vai tudo direto no meu blog Também vai ter os novos veículos Que eu vou postando aí O pessoal que for pedir para me compartilhar Vou deixar o link do canal Do Thiago Game Que é o autor da bike aí Na descrição Já era para mim ter postado Essa bike aqui Mas Como eu estou retexturizando Aqui Às vezes eu paro de postar coisa Para poder Fazer minhas próprias modificações Aqui Então Por isso que às vezes Eu fico Sem postar as coisas aí Porque é porque Eu estou reeditando Aqui as texturas Do cenário aqui Do meu GTA Então Por isso que às vezes Eu paro no canal do Youtube Mas está aí Que coisa Opa É Corre Beleza então galera Mas ele aqui é louco É Se a mão não funciona Como eu troquei de moto A mão acaba desativando E tem que dar uma reiniciada no jogo Com esta moto aqui Para ela voltar a funcionar de novo É porque eu troquei de moto durante o jogo Então o script lá acabou desativando Mas tá aí, funciona tudo de boa Beleza então galera Então fui!